Mini ovos no copo coelhinho, bora fazer essa delícia que é tendência e que dá pra vender muito nessa Páscoa. Ao final do vídeo, vou te passar a validade e sugestão de preço de venda. A gente já começa. Antes de começar, vale lembrar que o rendimento é de dois copos, tamanho 200ml cada, tá bom? Pra começar, gente, eu tenho aqui cerca de 350g de chocolate meio amargo picado. Nós vamos derreter, mexendo a cada 30 segundos no micro-ondas ou em banho-maria. Se o seu chocolate for do tipo nobre, você vai ter que fazer a temperagem. E se ele for do tipo cobertura ou fracionado, é só derreter e usar. Se você tá assistindo pelo nosso YouTube, clica no nosso vídeo Tudo Sobre Chocolate, que lá eu te ensino como derreter, como fazer a temperagem, quais são os tipos de chocolate, onde encontrar. Então clica lá que vale a pena, tá? Eu coloquei num saquinho pra facilitar a hora da gente aplicar esse chocolate, tá, gente? E é o seguinte, eu tenho aqui formas pra fazer mini ovos tamanho 20g, tá? São ovinhos bem pequenininhos. Você pode ainda optar por uma forminha de ovinhos maior, tamanho que você quiser. E nós vamos então colocar o chocolate. E eu vou ensinar dois jeitos de vocês prepararem esses mini ovos. O primeiro jeito é recheado com doce de leite. E o segundo jeito é sem recheio, só com confeitos. Pro primeiro jeito, nós espalhamos o chocolate nos espaços. Pode espalhar com uma colherinha. E levamos à geladeira por 10 minutos. Assim que firmar, nós colocamos o doce de leite cremoso. Pode ser ainda brigadeiro, geléia, o que você quiser. E deixa sobrar um espacinho do topo. Daí nós preenchemos com mais chocolate. Espalha muito bem e antes que seque, você vai salpicar os confeitos que você quiser. Pode ser granulado, amendoim, frutas secas, desidratadas, o que você quiser mesmo. Assim que você salpicou, volta aí pra geladeira por cerca de 10 minutos até firmar. E depois que firmar, é só desenformar. O segundo jeito de fazer os mini ovos é bem mais prático. É só mesmo você colocar o chocolate na forminha, espalha bem. E antes que seque, coloca os confeitos que você quiser aí no topo. Daí 10 minutos de geladeira e desenforma. Ovinhos prontos, vamos então pros nossos copos. Eu tenho aqui, gente, copos tipo bolha, tá? Mas se você, enfim, não quiser vender, quiser só fazer pra decorar uma mesa e tudo mais, não precisa da tampinha. Gente, eu vou pegar esses copos e vou decorar, fazer uma decoração coelhinho. Então eu tenho aqui cenourinha, pedacinhos de papel. Você vai pegar aí tudo aquilo que você acha que vai deixar esse copo fofo. Fitinhas, né? Pega aí aquilo que você acha que é preciso pra fazer um coelhinho bem bonitinho. Depois de colar os elementos, eu até colei o lacinho pra vocês verem. Eu gosto de pegar um marcador permanente preto, que é essa caneta à venda em papelarias, tá? Ela escreve em plástico. Então aí você faz os bigodes do seu coelhinho. E depois disso, é só mesmo você colocar os ovinhos dentro do copo e fica ou não fica a coisa mais linda, gente? É uma excelente ideia pra quem vende doces por delivery, por exemplo, porque a tampinha deixa esses ovos bem seguros. A validade, pessoal, é de 5 dias fora da geladeira, tá bom? Sugestão de preço de venda, eu venderia por até aí cerca de 20 reais. Cerca de 20 reais eu acho que é um preço legal pra minha região, mas pra sua pode ser diferente. Então eu vou deixar pra vocês no YouTube, ó, aqui um cartãozinho de como precificar ovos e também doces, pra vocês calcularem certinho de acordo com os ingredientes que vocês gastaram, tá bom? Bom, meus amores, então por hoje é isso. Gostou do vídeo, já clica no gostei, por gentileza. Comenta aqui outras receitinhas pra vender, vocês querem ver no nosso canal. Se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. E lógico, né, se não é inscrito, clica no inscrever-se, vai no sininho, opções e todas aqui no nosso YouTube. Um super beijo, amo muito vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!